Olha só gente, arrumar bagunça não é uma tarefa das mais fáceis e quase ninguém gosta, né? Organizar tudo no devido lugar, deixar o ambiente mais harmônico, requer tempo, paciência e disponibilidade. Pois é, Fabiola, tem crescido muito no mercado, inclusive aqui em Alagoas, um profissional chamado Personal Organizer. Pois é, o Personal Organizer que você vai conhecer agora. Vamos ver. Cuidado, essas imagens são fortes, chocantes, impressionantes e são muito mais comuns do que se possa imaginar. Bagunça, bagunça, muita bagunça. O que requer ajuda de um profissional cada dia mais requisitado, o Personal Organizer. Bom gente, e organizar a bagunça, organizar a vida de uma pessoa não é uma tarefa nada fácil não. Mas a gente veio aqui até esse apartamento e vamos conversar com a Personal Organizer, que é o tipo de profissional que tem sido cada vez mais solicitado no mundo inteiro e que em Maceió não poderia ser diferente. Vamos lá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos entrar? A gente pode entrar? Com vontade. Olha que coisa linda, gente. Ali, ó, já tá a Cainara, já conversando com a cliente, com a Vaniele, já ajustando aí, não é, como é que vai ser a arrumação do apartamento de vocês. Você já fez uma conversa prévia com elas aqui, já deu pra identificar? Já sim, já concluímos o projeto da casa da cliente Vaniele, né, ficou bem legal. Voltamos hoje, uma semana após a conclusão do projeto, pra ver como é que tá o dia a dia dela, como que ela tá mantendo essa organização. Bom, esse aqui é o quarto do Heitor, né? O que foi que você tinha analisado aqui no quarto do Heitor antes de tá arrumadinho assim? Então, Fabiola, foi bem simples. Quando eu cheguei aqui, a distribuição dos móveis, elas estavam ocupando bastante espaço do quarto, né? Um quarto pequeno, né, mas com a configuração correta, o quarto pode ter mais espaço e ficar mais fácil no dia a dia. Então, o berço da criança que estava no meio do quarto, né, e a cômoda estava no lugar do berço, eu pedi pra mãe fazer a troca, né? Então, ficou esse espaço circulante melhor. O tapete que não aparecia, fica abaixo do berço, né? Ele passou a aparecer e a criança até utiliza como espaço pra tá brincando, né? Com relação ao espaço da criança, o guarda-roupa do Heitor, vou mostrar aqui pra vocês, né? O guarda-roupa... Tá bem arrumadinho, ó, ele tem espaço pra tudo. Ele ficou todo setorizado, né? Nós organizamos por peça. Todas as blusas de saída da criança ficaram nos cabides, né? Nós colocamos as cuequinhas, todas num cestinho só. E ficou setorizado por tipo de blusa, calças, né? Os sapatos da criança também ficaram todos num único espaço. E a mãe não sabia que tinha tanto espaço no guarda-roupa, que estava cheio, né? É amarrotado de roupas de vários tipos num local só. Então, acabava quando precisava de uma calça, não sabia onde é que estava a calça. Ficou muito mais simples e mais prático pra ela no dia a dia estar escolhendo uma roupa pro filho. Há quem ache que o personal organizer é só aquela pessoa que arruma as coisas. Não é bem isso não, né? Não. Tem a diferença entre arrumação e organização. Porque a organização, ela analisa toda a rotina da família, todo o dia a dia da família e encontra uma solução que seja funcional, que seja prática, que vá facilitar o dia a dia daquele indivíduo que contrata os serviços de personal organizer pra trazer mais facilidade pra o seu dia a dia. O personal organizer, ou consultor de organização pessoal, é um prestador de serviços e teria surgido nos Estados Unidos há pouco menos de 30 anos, quando Barry Zak, que na época era um operador numa agência de cuidadores de animais, resolveu montar uma equipe pra trabalhar com organização de ambientes. No Brasil, esse serviço chegou há menos de uma década e atualmente está se tornando comum em grandes cidades. Como tem muita gente que não dispõe de tempo pra arrumar a bagunça, o personal cuida disso pra você. Bom, o quarto do bebê já tá organizado, né? Agora a gente veio aqui pro quarto de casal. Quando você veio arrumar aqui, o que você notou aqui? As roupas estavam todas, Fabiola, todas misturadas, né? Tinha roupa de praia, com roupa de trabalho, calça jeans com roupa íntima. Então assim, quando a cliente queria procurar uma roupa, aquele vestido pra sair, ela não sabia onde é que tava, né? Porque tava tamanha desordem. Então nós setorizamos todo o espaço, né? Colocamos a roupa da esposa separada da roupa do esposo, que estava até muitas peças juntas, né? E ficou tudo mais prático, tudo mais fácil, né? Tinha roupas que ela nem lembrava que tinha mais e acabou, né? A gente colocando num campo de visualização mais fácil pra ela tá lembrando que tem aquela roupa e tá fazendo essa rotatividade da quantidade de roupa que ela tem. Aqui eu percebi que você colocou as roupas, por exemplo, de inverno, um pouquinho mais acima. Aqui deve ser as roupas da diária, tem lugar até pra bolsa. E mulher com bolsa é uma relação que é meio complicada, né? Tem muitas. Exatamente, né? Então aqui, a Vaniela, ela tinha uma quantidade muito grande de bolsas, né? Teve algumas que ela nem usava mais, então foi feito o descarte, né? Ela separou aquelas bolsas que já não usava há um certo tempo, né? E descartou. Então ficou somente com aquelas que são úteis. Nós colocamos enchimento nas bolsas pra elas não ficarem deformadas, né? E colocamos de uma maneira que fique fácil a visualização. Então foi setorizado o espaço de bolsas, o espaço de roupa íntima, né? Foi setorizado também e ficou tudo mais prático no dia a dia pra ela. Então agora ela perde pouco tempo, né? Na hora que acorda pra escolher qual a roupa que vai trabalhar. Isso vale também pra funcionária do lar que tá ali. Acho que até o trabalho dela fica mais fácil de ser feito. Exatamente, né? Então muitas personagens organizadas ou já estão capacitadas pra treinar as empregadas domésticas, né? Que tá vendo com outros olhos o serviço do personal organizer, porque facilita no dia a dia. Então quando essa funcionária vem com todas as roupas da lavanderia, ela já sabe onde colocar. Não coloca da maneira que ela achava que deveria colocar. Então ela já sabe onde colocar todas as roupas de acordo com a organização que foi feita pela personal organizer e pela orientação que foi dada também. Bom, aqui a gente tem uma coisa que já chama bastante atenção, que é a questão dos cabides, né? São todos iguais. Isso, Fabiola. A nossa cliente, ela possuía uma diversidade enorme de cabides. Cabides de lavanderia, de vários tipos. Então foram todos descartados, porque eram cabides que deformavam as roupas. Então foi comprado, né, esses cabides e todos iguais, onde ele mantém, né, o formato da roupa não vai deformar e deixa esteticamente, visualmente, mais bonito dentro do closet dela. Aqui quando você pensou em organizar, foi por cores ou que ela mais usa? Aqui foi organizado por cores, né, de acordo com a preferência dela. Colocar primeiro as cores mais fortes, né, e a gente colocou as estampadas posteriormente. Então foi feita dessa maneira. Sempre eu pergunto qual a preferência da cliente, né, se é por tipo de roupa ou se é por cor mesmo. Bom, o maridão com certeza ganhou um lado mais organizado pra ele também, né? Com certeza. O esposo da cliente, ele tinha bastante roupa que não utilizava mais, né, então ele ficou somente com as roupas bonitas, as roupas mais adaptadas pra o estilo dele, né, descartamos muita peça e ficou tudo mais fácil pra ele encontrar. Então quando ele chegou em casa, né, que encontrou o guarda-roupa dessa maneira, até ele se assustou. Ele disse, poxa, como que pode ficar tudo tão bonito, tão organizado? Quitéria foi quem indicou a Kayana para a filha, a Vaniele. E olha, ela parece estar bastante satisfeita com o investimento, viu? É um modo de organizar a vida em geral, porque você é acostumada a ver as coisas desorganizadas. É difícil manter, né, porque a rotina acaba deixando a gente um pouquinho desorganizada do dia a dia, mas eu acho que consegui. Acaba também a organização de casa passando pra vida pessoal e a gente acaba organizando outros setores da vida também. Bem legal. Facilita tudo? Facilita tudo. Mas você deve estar se perguntando, será que é caro pra contratar um personal organizer? Bom, isso vai depender exclusivamente do tamanho da sua bagunça e da sua necessidade de organização. Por isso, você precisa negociar com o personal, já que a profissão ainda não é reconhecida no Brasil. Mas de uma coisa eu tenho certeza, vale a pena o investimento, viu? Toda cliente minha que me contrata, acaba modificando a sua visão, né? Eu tenho muita roupa, tenho muita bolsa, nem uso isso tudo. E nem precisa de tanta coisa assim. Então, o que acontece? Eu oriento como que você deve quantificar a quantidade de roupas que você tem, que você precisa pra ser útil. Então, acaba que você não compra por impulso, não vai comprar porque tá numa liquidação, né? Então, você tem somente aquilo que é necessário, né? E que cabe no seu espaço. Acaba que quando nós organizamos e realizamos o descarte daquilo que não é utilizado, tudo fica mais... Melhor, né? Tudo fica mais fácil. A organização das ideias também fica de uma maneira mais fácil de serem... De acontecer, porque tá tudo organizado fisicamente ali na casa da cliente, né? Na sua residência ou no seu escritório também. E aí E aí